Música 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 Gare herte tê-ce, vici-esime, chiasi, cime-t-sí, cime-t-sí Se sutecerem, tá me varre, e assim se ciné Tô a chorda masí-t-sí, cime-t-sí Gare herte tê-ce, vici-esime, chiasi, cime-t-sí É, o lê, é, chiasi, cime-t-sí Gare herte tê-ce, vici-esime, chiasi, cime-t-sí O dia não se me chassi Una foda-se, o cara de papá me deixe de dar Chinoza, o dedo de chari ká Adapê, o cholo de gira, gila E quero tocar e lice de vire Sida de cá, o sida de lice Chara, o dedo de chá Rafa, o dedo de chá Chaves of the ceviche Arte chaves, o chaves, o dedo de chá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL